E aqui é o curioso caso Que eu tava falando, né O Vasco da Gama Ele é o único time do mundo Que toma um gol de contra-ataque Sem atacar o adversário Tá ligado? É bizarro, pô Sempre inovando, pô Caralho Aí o cara vai, o narrador fala Contra-ataque do cabuloso Contra-ataque, velho, o Vasco não tava atacando O Vasco não fez nada Caralho Olha isso, cara Pô, do nada tem um cara saindo da cara do gol É inacreditável E pô, os caras falaram da linha Não vai dar pra ver daqui, né O Gasolina dá um passe também de Zidane, pô Não dá pra saber aqui Mas na câmera de cima que eles mostraram Parecia tá legal Não fica puto, pô Não tem como não ficar puto, irmão Papo reto Pô, de papo reto mesmo Pô, é foda Tu fica até Sei lá, parece que tu Parece que tu tá Sonhando, mano Tendo um pesadelo Porque é muito bizarro Pro gol Pro gol Caralho, parecia que era outro cara, mano Olha ele narrando Estranho Pode marcar Tocou Pro Edu Um gol Gol Do alto Você vê a jogada Ó Pô Parece legal daqui, né Baseado em nada, né Mas parece que esse cara Tá atrás desse, pô Parece não Esse Bruno Rodrigues é bom jogador E aí E aí E aí Pô Tocou